Fala meus jovens, Rondonense da Rodagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na correria, como sempre, não pode parar um momento, simbora pra mais um vídeo! Então meus jovens, agora nós vamos ali na praia, vamos ali na praia, os Rondonense da Rodagem, vamos ver como é que tá a água, tá calor, não tá bom? Tá calor aí, meu jovem, tá calor aí, meu jovem, e vambora ali pra praia! Então meus jovens, as combisinhas já tá trancadas, já tá tudo no jeito, vambora Rondonense, vambora Rondonense, né? Tá ali, ó, nossa combisinha vai ficar ali, trancadinha, vamos ali entrar um pouco na água, né? Tô levando minha bolsinha aqui, que a minha bolsinha tem que levar as coisas de valor, né? Não, é, aí o povo vai falar, tem uns pessoal aí, meu povo, tem uns pessoal aí que vai falar que só tem que entrar na água e eu não, mas um tem que entrar, o outro tem que filmar, meu jovem, é, um tem que entrar, o outro tem que filmar, né? Se não filmar, não adianta, né? Já as meninas agora vai tomar um banho de mar Hoje tá bom, tá calor, né? Tá calor, tá cegado, senão o Rondonense da Rodaia, se tiver um pouquinho frio, não entra na água, não Não, amor, é doido, né? Que nem que a gente subiu naquele pé de água Tamo de chinelinho, meu povo, ó, tamo de chinelinho Já as meninas tá de chinelinho também, na correria, né? Eu coloquei um chapéu na cara, meu povo, senão vai começar a descascar tudo em meu rosto Vai começar a descascar tudo em meu rosto Então por isso que eu botei o chapéu, que é pra não descascar o rosto, entendeu? Porque esse solzão, esse solzão rachando, meu velho, esse solzão rachando Bom, vamos por cima, né? Por baixo ali, meu povo, tem umas águas ali, ó Tem umas águas Ali, ó, ixi Passa por aqui mesmo Então, nós estamos na... Tá quente? Nós estamos, meus jovens, na... Praia Leste, Portal do Paraná, tá? Quem tem curiosidade de saber o local É, coloca no Google lá, no Maps Praia Leste, Portal do Paraná, pra vocês, e as praias Nós vai ficar até roxo Eu, Rondonês da Rodaia, não passo protetor solar, né? Nem tem, na verdade, nunca passei esse negócio de protetor solar É raiz, né, meu povo? É bicho do mato, é bicho do mato, né? Não é, pô, é bicho do mato Rondonês da Rodaia não para Mas vamos ali ver como é que tá, ó O moidão Jasmininha falou que quer entrar na água E eu vou filmar pra vocês Só que assim, é um por vez Porque tem que filmar, né, meu povo? Hã? Tem que filmar, meu povo É que nem vendendo lá Muita gente ficou reclamando lá Que não sei o quê Que só a Jasmin tá vendo, meu povo É o seguinte Um tem que segurar a câmera E o outro tem que filmar Se um tem mais disponibilidade de filmar Essa pessoa, ela tem que ficar filmando A outra tem que fazer a disponibilidade Que ela sabe fazer mais, entendeu, meu povo? Não é mesmo? Olha aqui, Jasmin Fala aqui pro seu público aqui O que você tá achando da praia? Ai, a areia tá quente demais Tá aí, doido E esse óculos bonito aí? Hã? Quem comprou pra você esse óculos bonito? Tu É, pronto Não, meu povo E olha lá eu no óculos dela Ela vai olhar pra mim Olha lá Olha o chapelão Se eu não entrar na praia, meu povo De chapéu Só usar um quente de jeito aqui Já era meu rosto Começa Começa a coçar Começa a descascar Mas vai ganhar esse chapéu seu Eu sou branquelo, meu povo Entendeu? Eu sou branquelo Não, meu povo Mas não vou entrar lá dentro de chapéu Chapéu só vai ser na beirada, entendeu? Eu tenho que filmar você, entendeu? Não Você vai entrar primeiro? Não Quem vai entrar primeiro é você Eu tenho que filmar Eu tenho mais disponibilidade de filmar, entendeu, meu povo? Não Né, não? Porque se ele fazer a etapa primeiro Depois ele vai entrar na água Ele é de jeito Entra sim Entra sim Eu entro, eu sou guerreiro Eu gosto de água Não gosto não, meu povo Não gosto de chegar de água, não É rondaninha da rodanha É do seco, né? Não é de água Se eu fosse Se eu gostasse muito de água Mesmo eu era um peixe, né, meu povo? Mas eu não sou peixe, né? Eu sou do seco, meu povo Eu sou do seco Eu gosto de rodar mesmo Com o bizinho rodando Eu não sei Eu não gosto de água Eu não gosto não, meu povo Se não era um marinheiro, né, meu povo? Então se embora A jasmininha vai entrar na água Eu vou filmar pra vocês Vamos, meu povo Olha aqui Meu povo A areia A areia aqui tá quente Tá pelando A areia pelando, meu povo Pelando a areia aqui, ó Ai, jasmininha Ai, jasmininha Não, eu botei o chapéu mesmo, meu povo Senão eu não dou conta, não Chapeuzão Não dou conta mesmo Sem chapéu não dou conta É muito calor Já tamo aqui na areia A areia aqui, meu povo Tá quente no mundo A jasmininha tá queimando o pé Não tá queimando o pé Porque ela não tá de... Depois será que vai ficar a marca do meu oco Na minha cara? Imagina Imagina depois você ficar com a... Imagina Meu Deus Imagina você ficar com a... Com a marca Na, na, na Na cara Do oco Meu Deus do céu Aí, aí você fica com a marca no rosto Aquele brancão, né? Não precisa nem apanhar oco não, meu povo Ela vai ficar diferenciada o olho já, né? É doido Já vai ficar diferenciado o olho já dela Mais larga É Então, meu povo Pois é Que nem eu falei pra vocês aí, ó Vocês querem saber o local exato dessa praia Coloca aí no mapa É... Portal do Paraná Coloca lá Portal do Paraná É... Praia Leste Praia Leste Tá aqui, meu povo Ó Onda nesse Da rodagem Vai entrar Vai entrar na água Tá contra o sol, meu povo Vai estar gelada a água, hein? Ei, nosso final não vai embora, não? Tá boa Ei A água tá boa Tá Ei, nosso final não vai embora, não? Não vai embora, não? Vai nada Só que a de olho dele lá O chiné ficou bem lá, ó Vai lá Entra mais Até moéar o pescoço Vai, Jasmine Até moéar o pescoço Já as minhas tá curtindo o mar, meu povo Na co... É, vem mais um Ó, meu povo, dá um pulo aí de ponta De ponta Ei, desce oca Desce oca Desce oca Aí você só sabe ficar com a cara pitada, minha mãe Fica não Vai derrubar ele no mar Derruba não Ninguém tá de oca no mar, não, amor? Tá Ó, meu povo Ó, meu povo Olha a... Olha a felicidade Duma rondonesta no mar Felicidade do rondonesta no mar, ó Ó Vai, Jasmine Vai, Jasmine Me dá uma deitada aí Bora lá e vê como é que é o muidão Hehehe Ó, meu povo A felicidade Meu povo e outra Rondonesta só vai no mar Só fica no seco Hehehe Só fica no seco Ó, pra quem falou Que nós ainda tem que postar um vídeo Tomando banho no mar E tal Aí, meu povo Daí é um videozão pra vocês, ó Diretamente Da pra leste do Paraná Na correria E aí? Depois do cabelo Vai ter que fazer Sei lá De novo E o mar vai detonar O vigi Deixa oca Deixa eu colocar a gente no chinelo lá O que? Colocar junto com o chinelo Nesse óculos Não, tá legal assim A hora que eu mais bater forte nesse óculos Eu vou arrancar a foto Ô, amor Vai lá pro fundo Meu povo, ela tem o medo de ir mais pro fundo lá Ela fica mais no rosinho mesmo Ó, meu povo Vira mar que tá, ó Ó, tá de gente Ó, tá de gente Ó, tá de gente Ó, tá de gente, meu povo Isso, é porque aqui nós não estamos num centrão mesmo Entendemos, povo? Porque em Matheus mesmo ali Que é o lugar mais chique Lá, ó A orla da praia Nossa Tem nem espaço Mas também se tiver muito burro Fica ruim de filmar pra vocês 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 Bem velhinho, ó Vem velhinho, ó Tem velhinho, ó Vem velhinho, ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Fala alguma coisinha, moço Você quer falar alguma coisa? E o chapéu não sai da cabeça Meu povo, não deixa de acompanhar os Rondonenses da Rodagem Deixa aquele joinha, meu povo Tem muita gente assistindo o vídeo não deixando joinha Deixa o joinha, deixa o comentário, vai ajudar nós bastante Vai explodir esse canal, entendeu, meu povo? Vai explodir esse canal, deixa o joinha Pra ajudar os Rondonenses da Rodagem Somzão é da Kombi, meu povo A Kombi é mais louca do Brasil A Kombi é mais louca A Kombi é mais louca do Brasil, que nem a gente falou aí, ó Então, meu povo, agora eu vou botar a musiquinha Eu vou botar a musiquinha agora de nós terminar o vídeo Entendeu? Eu vou botar a musiquinha agora De nós terminar o vídeo, meu povo Ó, escuta, escuta, meu povo Ó, a musiquinha de nós terminar o vídeo, ó Então O som da Rondonense da Rodagem vai ficando por aqui Tudo de bom e valeu Terminando o vídeo com a musiquinha no som da Kombi, entendeu? No som da Kombi Tá bom Tá bom Tchau, tchau